Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês a resenha desse corretivo da The Balm, Time Balm. A minha cor é a Lighter Than Light. Ela vem nessa embalagem aqui, ela é em forma de serinha. Ela não, ele é o corretivo, não a base. Ó, e aí vem com uma esponjinha dentro, tá? Ó, e na composição tem vitamina A, C e E. E na embalagem fala, oferece excelente cobertura, trata e nutre a pele. Então ó, vou passar na olheira pra vocês verem. Eu geralmente não gosto de corretivo assim em serinha pra região dos olhos, porque eu acho que fica um acabamento meio pesado e pode marcar as linhas de expressão e as rugas. Mas eu vou passar aqui agora, ó, com a esponjinha. O importante é sempre pegar pouquinho o produto. Então ó, eu vou aplicando com batidinha. Essa cor Lighter Than Light ficou ótima pra minha olheira. Ó, a cobertura aqui já dá. Mas ó, com um pouquinho que eu passei... Deixa eu passar na pálpebra também. Já corrigiu super bem, a cobertura dele é muito boa. Ó, vou passar... Cadê? Vou passar um pouquinho aqui no nariz, ó. Essa esponjinha que vem é muito boa. Ó, aí na câmera parece que tá super claro, né? Mas aqui tá dando certinho a cor da minha pele. E é o que eu falei, eu não gosto muito de passar corretivo de serinha assim na região dos olhos. Mas como a fórmula dele é bem emoliente, Não é aquele tipo de corretivo, um serinha tipo o Dermacolor da Criolã. É super sequinho, super durinho. Tem que saber trabalhar com ele. Esse daqui, ele é mais emoliente, mas não é hidratante. Não é aquele corretivo que fica melequento, sabe? Ele é... Pra mim é na textura ideal, assim. Não é nem seco, nem muito hidratante melequento. E é o que eu tava falando. Justamente por ele ser mais emoliente, por ele tratar a pele, por ter várias vitaminas, Ele não acumula tanto. Ele pode acumular. Então cuidado, sempre passar pouquinho, se for passar na região dos olhos. Porque ele é em serinha, ele acaba sendo mais grosso do que um corretivo líquido. Eu quando tava testando também apliquei com o dedo. Com o dedo... O acabamento fica bom, mas fica mais sequinho com a esponjinha. Deixa eu passar do outro lado. Tá vendo, ó? Eu tô passando aqui em toda a região da olheira e descendo um pouquinho só pra juntar aqui com a cor na região da bochecha aqui, o triangulinho. Então eu achei ele ótimo pra corrigir. Achei ótimo pra fazer essa base também, ó, que eu tô passando nos olhos pra preparar pra aplicar sombra. Eu achei que ele durou bastante na minha pele. Obviamente, eu sempre uso com primer, eu preparo toda a pele bonitinha antes. Eu passo primer, depois selo com pó, passo setting spray. Ó, não sei se aí dá pra ver, eu tô com duas espinhas aqui. Então eu achei que ele durou bastante na pele. Não senti que ele transfere. Obviamente, como eu falei, eu selei com pó e tudo mais. Não senti que ele é um corretivo que oxida. Essa cor que ele tá, ele fica. Eu gostei muito desse corretivo, muito, muito. É só realmente ter cuidado na área dos olhos aqui, não exagera. Tanto esse, quanto qualquer outro corretivo durinho, em serinha, cuidado na região dos olhos, tá? Cheiro, não tem cheiro nenhum. Nada de cheiro. O preço, ele tá R$ 89,00 na Sephora. É um corretivo caro, porém, vem 7,5 gramas. Olha o tanto de produto que vem. Isso aqui vai durar muito tempo, muito tempo. Então, a longo prazo, acaba sendo um produto barato, vamos dizer assim, né? Eu tô gostando muito de usar ele, muito. Deixa eu passar uma cor aqui nessa cara. Voltei. Achei que ia só fazer uma make basiquinha, mas não. Foi tudo isso aqui. Primavera tá chegando. Me empolguei nas cores. Eu vou passar pra vocês aqui na minha tatuagem. Obviamente, não se cobre tatuagem só assim, né? Tem todo um processo de camuflagem. Mas só pra vocês verem que ela tem bastante cobertura. Ele. Eu sempre confundo com base. Olha isso. A cobertura desse corretivo é muito boa. Muito, muito boa. Por hoje é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei, se inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL